Música Amigos de Mato Grosso, aqui é o deputado reeleito Dilmar Dal Bosco. Tenho certeza absoluta que esse novo mandato, iniciando agora em 2019, vai ser de muita produtividade. Vou continuar trabalhando para a geração de emprego e renda, cuidando de cada setor que emprega, que ajuda, que desenvolve esse Estado. Vários setores do Estado de Mato Grosso precisam, principalmente, da simplificação de leis tributárias, da segurança jurídica, mas nós temos que investir urgentemente e fazer as aprovações de projetos na Assembleia, principalmente na área da saúde pública. Precisamos que o governo novo, Mauro Mendes, cuide com decência da nossa educação. Por isso, nós vamos estar cobrando. Podem ter certeza absoluta que vou ter a mesma dedicação, o mesmo empenho, vou construir e trabalhar muito para ajudar o povo do Estado de Mato Grosso. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.